Oi, eu sou a Hanna, sou aluna da 13ª turma do Manual do Cão Ideal e tô aqui pra dizer que tem sido muito incrível fazer esse curso com o Rafa. É muito enriquecedor e é muito legal saber como que as coisas funcionam na cabeça dos nossos cachorros. Entender um pouco mais do universo deles, né? Isso nos ajuda a proporcionar uma qualidade de vida melhor pra eles. Chico é um cachorro que aprende as coisas muito fáceis, então seguir a receitinha do bolo, como ele diz, foi muito importante. Desde a regularização da alimentação, que ajudou a regularizar o xixi e o cocô no lugar certo, que ajudou a estipular o horário pra fazer os exercícios. Então, assim, tem sido incrível, extremamente enriquecedor. Estou muito feliz, só tenho a agradecer. Chico é um cachorro incrível hoje. Já era antes, eu já não tinha muita coisa pra reclamar, mas eu queria dar pra ele uma qualidade melhor de vida e sem sombra de dúvidas eu tô conseguindo isso com o curso do Rafa. sure! E aí E aí E aí E aí O que é isso?